Olá, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen, meu nome é Denis Viatico, aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago mais um vídeo sobre a série de leitura das mãos e neste vídeo aqui eu vou falar da coisa mais importante que você precisa saber para fazer boas leituras de mãos. Ah, Denis, você está querendo dizer uma das coisas mais importantes para você fazer boas leituras? Não, esta é a coisa mais importante que você precisa saber. Pessoal, seguinte, em 2006 eu analisei as mãos de um potencial serial killer, de um potencial assassínio em série. Essa pessoa estava fazendo um curso comigo, um curso de autodefesa energética, que é uma formação que eu desenvolvi em 2005 aqui em Portugal. Uma formação que quando eu desenvolvi eu estava pensando em médicos e enfermeiros, por isso muitos médicos e muitos enfermeiros participavam desta formação. Se você não sabe, este é um dos meus três livros que eu tenho lançado, os links estão aqui na descrição, depois dê uma olhada, talvez interesse esse assunto. Autodefesa energética. Essa pessoa estava participando deste curso e lá, no momento durante a formação, eu olhei a palma da mão dessa pessoa e aquilo me chamou a atenção. Depois eu tentei olhar melhor, porque não dava muito, não fazia muito sentido eu ir lá e falar assim, olha, eu posso olhar para a sua mão? O cara ia falar, meu, esse cara é maluco, né? Olhar para a minha mão, por quê? Vai pedir minha mão em casamento? Então, eu fiquei analisando e depois, claro, eu consegui falar com ele e eu expliquei para ele e falei assim, meu, olha assim, você tem uma mão que é o seguinte, se você não tivesse canalizado esta energia para coisas boas, se você não tivesse canalizado essa energia para o bem, meu, você era um psicopata, você era um assassino em série ou sei lá o que é que você ia ser. Pessoal, e isso eu analisei só batendo o olho na mão dele, só de bater os olhos, aquilo me chamou a atenção. Depois eu esperei mais um pouco para ver, só para ter certeza, ok? E confirmar aquilo que eu tinha visto, a combinação das linhas, como as linhas estavam compostas, combinadas na mão dele. Ok, Denis, mas você está falando isso por quê? Para dizer que você consegue fazer isso, que você é bom, que você não, eu não sou bom em nada, não é nada disso? Eu estou falando isso porque essa é a coisa mais importante, só que eu só descobri aí neste ano. Pessoal, se você quiser fazer uma boa leitura das mãos, você tem que dominar o básico, o básico. Você tem que dominar o básico, o básico da linha da vida, as informações sobre a linha da vida, sobre a linha do coração, sobre a linha do destino, sobre a linha da cabeça. Essas quatro linhas, pessoal, são as mais importantes e é muito importante você dominar, você saber o básico, o essencial dessas linhas, porque é assim, não adianta nada, eu vejo as pessoas às vezes comentam, ah, porque a minha linha, tem uma linha que sai daqui, passa por ali, depois ela passa por cima da linha do coração e vai bifurcar com a linha tal e acaba na linha da vida. Pessoal, isso é muito legal, mas isto não vai te ajudar muito, ok? Depois isso são refinamentos que você vai fazer no futuro. Ah, Denis, mas a gente tem que analisar todas as linhas, eu tenho muitas linhas nas minhas mãos. Eu sei, pessoal, eu também tinha essa ideia, só que mudou nesse dia, porque eu bati a mão, eu bati a mão, eu bati os olhos nas mãos desse cara e eu vi aquilo e depois eu conversei com ele, eu fui conversar com ele e isso que eu estou dizendo para vocês aqui nesse vídeo eu disse para ele, ok? E ele começou a rir e eu perguntei para ele qual que era a especialização dele. Era um médico que estava participando da minha formação, sabe o que ele faz, pessoal? Ele é cirurgião cardíaco, mas daqueles caras que na altura que ele estava falando comigo ele já tinha ganho prêmios, ele já tinha feito estudos, já tinha estudos científicos publicados, enfim. E era jovem, era um, sei lá, 38, 30 e poucos anos, a caminho dos 40, ele era jovem se comparado com os resultados que ele já tinha com os resultados dos colegas dele, né? Porque os colegas dele que tinham aquele tipo de resultado de carreira eram o pessoal que já estava com o cabelo branco, entendeu? Cara muito bom, muito minucioso e olhando para as mãos dele, esta foi a mensagem que eu vi, se esse cara não tivesse canalizado a energia para coisas boas, né? Para algo bom, para fazer algo bom com os dons dele, o cara ia ser, meu, se só ele canalizasse para o mal, ele ia ser um psicopata, entendeu? E isto, sem dar muito mais volta aqui, pessoal, é a coisa mais importante, só que nem eu tinha percebido isso até esse dia, até esse dia. Eu também ficava com essas coisas, ah, porque a linha que sai dali, porque é bifurcada, porque isso, porque aquilo. Se você dominar o básico da linha da vida, da linha do coração, da linha do destino, da linha da cabeça, você vai olhar para a mão da sua mulher, da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, do seu crush, do seu sugar daddy e você vai saber o que é que está ali, você olha para a mão e você já sabe, você bate os olhos. Ah não, Denis, mas isso não é analisar a mão, eu quero saber como é que eu vou analisar a mão, eu quero sentar com a pessoa. Claro que sim, pelo amor de Deus, mas se você dominar isso, porque a verdade, pessoal, a verdade é que a análise, ela é feita em 5 segundos no máximo, quando você domina isso. Não quer dizer que você é bom, quer dizer que o seu olho está treinado, você tem que olhar para muitas e muitas mãos, como eu estou sempre dizendo aqui nos vídeos, mas você bate os olhos na mão da pessoa e você já sabe o que é que está ali, você já sabe. Então, é o seguinte, começa a olhar para as mãos de todo mundo, ok? Disfarçadamente, como eu fiz há uns anos, ou não, eu estou sempre olhando para as mãos das pessoas, porque isso é muito importante, isso é tão sério, pessoal, tão sério, tão sério. Olha, eu vou dar um exemplo, sabe quando a gente diz, e eu estou falando isso, mas eu trabalho com astrologia, ok? Eu trabalho com astrologia há muitos anos, mas sabe quando você ouve a pessoa dizendo, ah, claro, claro que sim, então aquela pessoa de escorpião com ascendente leão, tinha que ser assim, a pessoa tem a lua sei lá onde, então tinha que ser assim. Pessoal, nem chega perto, nem chega perto se você analisar a mão da pessoa, mas eu não estou falando analisar, tipo, calma aí, vamos sentar, vamos respirar fundo com o tempo, que é como você tem que fazer uma análise, ok? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, eu vou falar como é que você faz uma análise passo a passo, mas se você dominar essas linhas, o básico dessas linhas, essas quatro linhas principais, você olha para a mão da pessoa e você já sabe o tipo de pessoa que está ali, não falha nunca, pessoal, não falha nunca, é muito mais forte, muito mais preciso, eu até diria, do que você ir analisar o signo, o ascendente com isso, com aquilo, porque, primeiro, analisar signo, ascendente e outras coisas, você tem que pelo menos saber o signo da pessoa, senão você vai estar chutando, né? Ah, essa pessoa é assim, ela é muito minuciosa, ela é muito picuinhas, não sei o que, ela está sempre vendo defeito em tudo, tá, 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 deve ser de virgem. É um achômetro, esse achômetro não existe se você olhar para a mão da pessoa, é um segundo, você bate os olhos e você já vê, em um segundo de tanto você treinar a sua visão, olhar, então você bate os olhos e você já vê como é que está a linha da vida da pessoa, você não precisa ficar ali analisando. É lógico que se você for dar uma consulta, não é? Isso é outra coisa, isso é outra conversa, pessoal, mas neste dia, em 2006, quando eu olhei para a mão desse cara, eu vi que se ele tivesse canalizado a energia dele para coisas negativas, e assim, essa história de canalizar a energia para coisas negativas ou para coisas positivas, já dava assunto para outro vídeo, né? Porque vai depender de muita coisa, às vezes a pessoa, ela nasce, ou ela cresce no ambiente que é negativo, e até acaba canalizando a energia dela para coisas negativas, para coisas más, ou não, né? Tem gente que nasce no meio do crime e nem por isso vai se tornar um criminoso, mas você nota isso nas mãos, ah, Denis, mas que história é essa? Você nota, porque na mão esquerda você vai sempre ver o caminho que estava destinado para essa pessoa, ou eu prefiro colocar isso de outra forma, você vai ver na mão esquerda da pessoa, na mão esquerda ou na mão não dominante, porque pode não ser a mão esquerda, pode ser a mão direita da pessoa, né? Já falei isso várias vezes, mas basicamente a mão dominante da pessoa é a mão com que a pessoa escreve, então eu vou usar o meu exemplo, no meu exemplo eu escrevo com a mão direita, portanto a mão não dominante é a mão esquerda, portanto as tendências que eu trouxe para esta vida estão na mão esquerda, ok? E na mão direita está aquilo em que eu transformei essas tendências, ok? Aquilo que eu transformei essa matéria que eu trouxe de outras encarnações. Tudo bem, pessoal? Então você vê depois a tendência, porque eu quando olhei para a mão do cara foi a primeira coisa que veio, depois ele só ria, porque o cara, ele realmente, ele com um bisturi na mão e outros aparelhos, se ele canalizasse aquilo para coisas negativas, ele ia ser daqueles caras que nem a polícia, nem o FBI ia descobrir ele. Enfim, o mais básico de cada uma das linhas principais, isto é o mais importante para você fazer uma boa leitura das mãos, e basta você olhar, você já vai saber quem é que está ali na sua frente, ok? Eu sei, eu também era assim, eu queria saber por que tinha uma linha aqui, por que tinha uma linha ali, por que passava uma linha por cima e formava uma estrela, um triângulo e não sei o que. Meu, isso aí não vai... Eu conheço pessoas, olha, que dominam o básico de cada uma das linhas, mas, por exemplo, sabem muito mais ou dominaram muito mais, por exemplo, e isso vai acabar sempre assim, você acaba dominando um pouco, vai ter sempre uma linha que você vai se sentir mais confortável em analisar. Então, eu conheço pessoas que fazem quase que uma análise inteira, só olhando para a linha da cabeça da pessoa, porque a linha da cabeça também dá muitas informações sobre a pessoa. Então, ela consegue dizer muitas coisas a respeito da pessoa, só olhando para a linha da cabeça. Outras pessoas que se sentem mais confortáveis com a linha do coração, eu já fiz bastantes vídeos aqui sobre a linha do coração, ainda vou fazer outros vídeos sobre a linha da vida, só fiz apenas um, mas eu quero passar o básico para vocês, para que vocês consigam fazer uma boa análise. Mas uma boa análise desse gênero, você bate o olho na mão da pessoa e você já sabe o que é que tem ali, ok? O que é que tem ali, pode ser seu chefe, pode ser a polícia que te parou para dar uma multa de trânsito, pode ser quem for. Então, o melhor que você faz nesse momento, enquanto você não domina este tal básico, é olhar para as mãos de todas as pessoas. E já que eu estou falando disso, no próximo vídeo eu vou falar de novo sobre o símbolo místico, que é a letra M na palma da mão. Nós temos um vídeo aqui no canal que tem mais de um milhão e meio de visualizações, que é sobre este tema, sobre a letra M. Tem uma questão muito importante sobre este vídeo, que você precisa saber, você que é um bom estudante de leitura das mãos, de quiromancia, então eu vou falar sobre isso, porque é outro ponto importante também, principalmente para você aprender a analisar cada uma das linhas. Ok, pessoal? Então, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, não se esqueça de seguir o nosso Instagram, Místico Zen, ok? Um abraço e até a próxima!